Pois é, a Vodafone de Portugal tem agora como oferta o serviço ou assinatura da Amazon Prime mas ainda há aqui muitas questões, nomeadamente como é que podes ativar o Amazon Prime sendo cliente da Vodafone que pacotes é que oferecem e qual é que é a duração e de que forma podes ter todo o serviço completo como se estivesse em Espanha, mas em Portugal. Se queres saber tudo, fica para ver mais um vídeo. Juventude, como é que é? Tudo bem? Eu sou o Ortiz e este é o canal Jomotec. Para este vídeo, como ativar a oferta da Vodafone Portugal, o serviço à assinatura Amazon Prime. É isso que vamos falar e não só, nomeadamente como é que podes ter todo o serviço completo. Porquê? Porque existem umas limitações que são apenas para clientes em Espanha. Relativamente à Vodafone, desde que implementou ou desde que começou a ser ISP cá em Portugal tem sido das que têm inovado mais. Nomeadamente quando começou, entrou com um preço muito mais baixo relativamente à competição. Teve também aqui um vídeo que eu já falei há uns tempos atrás sobre a possibilidade de cast na tua aplicação do smartphone. Também foi uma das inovações que eles trouxeram. Mas relativamente à atualidade, eles já tinham o serviço do Prime Video como oferta para clientes da Vodafone. E agora decidiram expandir com a entrada oficial, chamemos-lhe assim, do Amazon Prime em Portugal. Eles agora incluem esse serviço. Os anúncios têm aparecido em barda na televisão, mas há algo que ainda ninguém falou. Que prende-se com o facto de como ativar Amazon Prime sendo cliente da Vodafone Portugal. O serviço Amazon Prime, em que é que consiste? Eu já falei N vezes sobre isso. Tens aqui um vídeo com todas as vantagens. Resumidamente, a Amazon Prime chegou à Vodafone. Isto foi em Maio. Até mesmo antes de ser oficializado no site da Amazon, Espanha. E basicamente, como eles dizem, é um mundo de vantagens. Tens envios grátis em dois dias. Também já falei e já experimentei. Para não desemlinhares, pá, dezenas de vezes. Tens também o Prime Video, que é concorrente direto de Netflix, HBO e etc. HBO eles também incluem como oferta nos seus pacotes. Depois tens acesso prioritário a ofertas Flash e Prime Day, que recentemente toda a gente aproveitou para comprar um dispositivo Echo, para ter a Alexa em casa. Seja a primeira vez ou para aumentar a coleção. Prime Gaming eu não utilizo muito, mas pode dar jeito a algumas pessoas. E depois o Amazon Photos, que é o concorrente direto neste momento do Google Photos. Mas como podes ter reparado, faltou aqui qualquer coisa. Que é o Amazon Prime Music. Eu já fiz há uns tempos um vídeo relativamente a isso. Como é que podes ativar essa oferta. Um vídeo que vai ficar aqui. Mas existe um pequeno de pormenor para quem já é assinante atual do Amazon Prime. Vou mostrar já à frente como é que podes resolver isso também. Em termos de pacotes, há pacotes que incluem 24 meses o serviço da assinatura do Amazon Prime. Há outros que apenas 12. A partir daí, mesmo que se quiseres ser cliente ou assinante da Amazon Prime, podes ser fora da Vodafone. O valor depois praticado é exatamente o mesmo. Só que em vez de pagar diretamente à Vodafone. Ou em vez de pagares diretamente à Amazon, pagas à Vodafone na fatura. Agora, como é que podes ativar essa mesma oferta? Existem aqui duas opções. Ou diriges-te um pacote de fibra ou também sente cliente móvel. Primeiro ponto, aceder à Vbox. Vais à aplicação que se encontra no menu. Amazon Prime. Depois, aceitar termos. Que faz parte em qualquer serviço. Depois, lês o QR Code com o teu smartphone. Segues as instruções que vão aparecer através desse link que está no QR Code. Depois, é só concluir a ativação e vais ser direcionado para a aplicação da Amazon. Ou para o site. Depende de onde fores ativar. Depois, é só usufruir aqui da oferta sendo assinante Prime. Voltando aqui ao ponto do Amazon Music. Como podes ver, nas condições do serviço, apenas está residente o Music para residentes em Espanha. Mas, como eu já tinha dito nesse vídeo em que explico como é que podes contornar isso. Se fores cliente, a única coisa que vai ser diferente é o ponto onde vais carregar. Neste caso, se já fores cliente atual, isto já foi testado por várias pessoas que viram este vídeo. Basicamente, só tens de seguir o link que lá está e apenas carregar aqui completa a configuração dela cuenta. A partir daí, podes usar todo o serviço no seu esplendor. Caso tenhas alguma questão, deixa lá em baixo na caixa dos comentários. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar aquele like que é muito importante. E eu fico à tua espera. Num destes vídeos, saúde e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.